Vamos trazer, brincadeira à parte, vocês vão ver, nós vamos trazer o quanto deixaram de investir em pesquisas, o quanto o Brasil é importante em pesquisas, nesse instituto que é reconhecido mundialmente, e é centenário, tá? Não tem quatro anos, e quem trabalha lá não virou jacaré. Tinha um filme, Caio, não sei, teve um filme que eu tive ao... Criaram uma expectativa para esse filme, o filme chamava... Que a tradução para o português foi o homem cobra. A Record anunciou mais um monte de tempo e foi criando uma expectativa. E aí passou. Aí era um homem, um professor louco, né? Isso aí era louco. Ele estava fazendo experimentos, uma pessoa como cobaia não sabia, e passou a tomar o veneno da naja. E aí foi modificando, até que ele se transforma numa cobra, o homem cobra. Você assistiu esse filme, Caio? A Ilha dos Homens Peixes também. Caio, você não assistiu? Você não perdeu nada, nada. Pode ter certeza disso. Bom, agora nós vamos para a matéria que dá um nó no estômago. Dá um nó no estômago. Vamos a ela. Jardim Morada do Sol. Nós estamos na avenida Ário Barnabé, para não falar a rua, onde essa, vamos dizer, tragédia, porque é revoltante. Bom, domingo, sete e meia da noite, policiais militares é acionado, são acionados, melhor dizendo, para uma das ruas aqui na Morada do Sol. Quando chegaram ao local, encontraram um cidadão, ele exatamente sentado, até vou ver a idade dele. Ele tem aí 30 anos, chorando. Aí os guardas perguntaram, a mulher disse o seguinte, olha, está tudo marcado aí, porque acabei agredindo. O que aconteceu? Bom, ela falou que entrou no quarto da casa, em um dos quartos da casa, e flagrou esse cidadão de 30 anos, em cima da filha dele de 4 anos, beijando na boca. Ela, desesperada, bateu nele, empurrou, e ele saiu chorando, arrumando a calça e tal, de que ele tem feito aquilo porque estava bêbado. Bom, na calçada, ele acabou confirmando, eu fiz, mas eu estava bêbado. Bom, aguardar agora o caminhar das coisas, mas foi isso exatamente que aconteceu, domingo, sete e meia da noite, um marmanjo de 30 anos, que eu chamar ele de animal, estou ofendendo os animais. É flagrado pela mãe da criança, ele em cima de uma criança de 4 anos, beijando na boca, e nem vou falar o gesto que ele fazia, que é, dá nó na garganta e enjoo do que está acontecendo. Espero que pague muito porque ele fez, mas esperamos e tenho certeza que vai pagar. Violência gera violência, e é por isso que nós não vamos citar a rua e, consequentemente, nem o número, nem o nome do cidadão, porque se nós fizermos isso, a gente sabe como funciona a lei nos meios policiais. Isso é imperdoável, imperdoável, e vocês sabem do que eu estou falando. Com imagens dele, Nenê e Rubinho Queiroz, mais um caso revoltante, mas o dele está aguardado. Rubinho Queiroz, para o programa do Rubinho. É, eu estava bêbado, porque eu estou bêbado, é desculpa. Tem até uma brincadeira que eu vou falar, claro que vocês vão entender, né? Olho de bêbado não tem dono. A hora que cair lá, pode ter certeza disso, né? O que que passa na cabeça? É a bebida que faz o negócio desse? É evidente que não, né? Aí a doença, manda para o Juqueri em Franco da Rocha. Manda para o manicômio. Vai ficar uns cinco anos lá até ter uma revisão. Agora, aqui cabe a lei de ser mudada de um cara desse. Comprovado, porque está em cima de uma criança, com um gesto, beijando na boca para uma criança de quatro anos, é o que isso aí? Aí a lei tem que ser pesada. Aí realmente tem que passar 30, 40, e se for o caso, o resto da vida preso. São nessas situações que nós estamos falando de proporcionalidade. É isso que nós estamos falando. É lamentável, é nojento, ter que chamar uma pessoa dessa de ser humano, e evidentemente que não vamos falar o nome, que não falaríamos nunca, mas que esse cidadão dentro das leis... Não, na lei de Deus, pode ter certeza que Deus não condena ninguém, mas é a lei, aquilo que você joga para o universo volta para você. E que Deus dê toda a força para essa mãe, essa criança vai ter que passar, evidentemente. Ela não vai se lembrar, mas vai ter que passar por um trabalho psicológico, porque eu não consigo entender. Por mais que a gente conviva nesse meio, trazendo informações, ninguém, eu tenho certeza, ninguém de sã consciência conseguiria entender. e eu tento imaginar o que essa mãe viu quando chega no quarto e tem um vagabundo de um ordinário, de um cafajeste, eu não sei mais qual, o que mais chamar é essa pessoa em cima de uma menina de 4 anos, beijando na boca e molestando sexualmente. Eu não consigo entender, e eu não sei o que aconteceria se eu chegasse e visse uma coisa dessa. Não tenho mais o que falar. Boa tarde, Andatuba. E até a próxima.